Bom dia! Terça-feira, delicinha, ainda de férias. Acabamos de tomar café, agora estamos andando para saber onde que vamos ficar. Agora vai começar a hidro lá na piscina hidroginástica. Pelê está com a gente, está aqui ó. Ela e papai aqui e vamos ver o que a gente faz. Estou indo. Olha os chinelinhos ó. Isso aqui está me lembrando da galinha pintadinha. Tudo de fofó. Não, tem um monte de coruja. É, coruja. É que está chovendo. Mas no dia que a gente escolhe para a piscina, a gente está chovendo. Daqui a pouco passa uma nuvem. Vamos ali para baixo, vamos? Mãe, eu fico ver, está gelada. Está gelada? Mergulha logo. Um, dois, três e... Mergulha logo. Um, dois, três e... Gelada? Dá de pé. Dá de pé aí ó. Minha sereia. Vai sereia. Até com chuva a gente se diverte ó. Agora vai fazer a escalada. E aqui dá a currinha do que. Não, mas não. Agora é sete, vamos daqui a pouco fechar ela E agora ela vai subir Força! Força! Isso, caí no pé! Força ela quebrou! Mas ela vai chegar lá em cima Lá em cima Acho que tá fácil Vou encostar no prato Arrasou, hein? Vai, bota, sobe mais um, sobe mais um Vai! Sobe o pé de carro Ó, ainda tá só quente, ó Vai botar o outro perto Olha aí, filha! Não vai pegar o pé de carro! Pula! Vai botar o outro! Vai botar o outro! É bom? Vai botar o outro! Vai botar o outro! Não vai botar o outro! Fica lá, para o outro! Fica lá, pra... ... Vai botar o outro! Vai botar! Vai botar o outro! Vai botar o outro! Vai botar o outro! Oh, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é ferido, não reconhecerás Nós, gatos, já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Sendo, sem glória, sem glória O que é ferido, não reconhecerás Senhora, como pai, como pastor A mulher que vem agora Caboclo, da pele floresta Lê é o osteóxido, marcada lá na jovença O que é ferido, não reconhecerás E virada pelo Pc Super Dizendo a criança que fazоровida Ela vai crescer, fazend dry É, é, é É, é É, é É, é, é É, é É porque é sinal que roubou, não me enganou o coração Venha com vida, não quer mais, tá papo, mas chanteve-se não É porque é sinal, ela só quer, só tem se namorar Ela só quer, só tem se namorar E vai acertar, já tá fritada, só tem que se espirou Conhecendo logo a... Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau.